Música Estamos aqui na festa da revista March 11 anos, André 11 anos de mercado Ele surgiu digital O primeiro ano foi só digital E depois a gente começou a edição impressa E aí não parou mais Porque o mercado impressa chugou mais Quem consegue se manter Aí consegue manter mais Um tempinho Então a ideia foi essa de dançar impressa A cada 3, 4 meses E aí segue com o digital Continua a edição social, podcast E aí vem impressa E tem um gostinho diferente E um papel também tem aquela nostalgia Exato, eu adoro Uma revista suspeita a falar Faz o cheiro finalizando o papel É muito legal Primeiro que assim A impressa, essa impressa São assuntos mais temporais Eu saio que você tem aquele coisa do momento É um festival de cinema que pode ser hoje Vai chegar no festival de cinema que pode ser hoje Tem que ser agora O impresso você pode O conteúdo que você pode ler daqui a 2, 3, 4, 5 meses Foram 11 anos de uma revista Que é uma batalha muito difícil Conta um pouquinho da história da apresentação Ele começou com um blog E a do blog passou para um site O primeiro ano da gente Vamos fazer uma lixa impressa Para terminar o primeiro ano E a gente fez Sem pretensão de continuar Mas só com sucesso Vamos continuar E aí foi a próxima, próxima, próxima E hoje em dia eu consegui mais largar E aí é aquela coisa Você vai sempre procurando evoluir Melhorar Então você pergunta André, conheci o concorrente O meu concorrente sou eu mesmo O meu primeiro que é a edição agora Sai melhor do que o anterior O meu próximo sai melhor do que essa de agora E aí vai E aí foi depois surgindo a parte De canal do YouTube E podcast Surgiu podcast surgindo a pandemia Como a experiência do podcast Que é outro meio também É outro meio E os pontos de uma rádio ao vivo É outro público A gente percebe que é o público mais velho É o público mais masculino E a gente começou A primeira temporada Falou sobre negócios E depois a gente falou Abriu para estilo de vida E às vezes surgiam convites Para a gente entrevistar Que não era Nada a ver com Um meio empresarial Começou com o Paulo Ricardo Cantor Começou com o Atlético de Estreio Então são pessoas Que têm uma história Legal para contar Mas que não cabiam Dentro do meu universo Negócios Então a gente abriu Essa outra temporada Para o lado bom da vida E aí cada um vai Contando a sua história Começou com também Romo Larantes Neto É Paulo Zulu Vai começar com muita gente legal E aí teve Carlos Ferreirinha Falando sobre luxo Alexandre Talep Falando sobre estilo E aí Bob Wolfson Falar sobre esse universo de fotografia Então o leque fica bem amplo E acho que o legal é isso Você misturar perfis Pessoas e histórias Ano de 2023 está chegando Já estamos no final do ano Foi um ano difícil De muita batalha Tem alguma novidade Algum segredinho Para o ano que vem Da revista Manch? Mas tem gente Já está trabalhando para a próxima edição Que a ideia é finalzinho de março Início de abril Já tem algumas pessoas Que a gente já está de paquera Opa! Porque às vezes vão surgindo Sugestões E não dá para colocar todo mundo Porque só são Três, quatro edições Impressas por ano Sim Então tem que ser a coisa Bem um critério De jeito que realmente É relevante na área Geralmente faz várias capas Tem as capas nacionais As capas locais Adição anterior Às vezes uma capa Só para o Rio de Janeiro Às vezes uma capa Só para São Paulo Às vezes uma capa Só para Recife E aí tem esses cadernos Especiais Ele está para lançar Em Fortaleza também Então é Mais uma praça Mais uma praça Com o Coquetel Aquela coisa Porque o lance Da festa do Coquetel Já é um outro momento É uma outra experiência E acabar sendo Com o Lucas também Sim, exato E é a coisa Você encontrar as pessoas Corpo a corpo E aí é Uma experiência É muito legal A ideia da mente É contar muitas histórias Também Pessoas que são do Star Que na área delas Pessoas que se aventuram Pelo todo E quando a gente pensa Em pessoas que se aventuram Pelo todo Quem é melhor do que a Dina? A grande Dina Gente Uma parada Estratosfera Dessa vez ela conta Como é que foi a experiência Dela Está movendo os macacos Exatamente Essa é Minha grande amiga Muita história Muita aventura Né Dina? Sim Eu adoro Falar sobre o tema Sobre o assunto Eu tenho muitas outras histórias Para contar também Para a revista Blanche O que você está contando Dessa vez eu estou contando Sobre a minha última expedição A remontada Na montanha dos Coilhas Nós vamos encontrar Os Coilhas das Montanhas Que eles estão em extinção Então nós ainda vem Do trabalho lá Para ver se aumenta A população Nós tivemos sorte De caminhar, caminhar E encontrar uma família Com quatro bebês Essa foto Que a gente está mostrando Aí que está no ar Você estava lá no meio Desses gorilas Contra isso Estava, estava Quando a gente ouviu Os outros gorilas Nós ficamos também Não queremos tirar foto Queremos desesperados Não deu um pedinho não? Não Não Essa mulher corajosa Dina Para quem não sabe Primeira mulher brasileira A entrar na estratosfera Isso é para poucos Não conta isso Dina Eu fui para a Rússia E para o caça mig Em direção A estratosfera Cheguei a 17 km Em distância da Terra E o caça mig Em 29 Com a velocidade De 1.170 km Como foi a experiência Lá no alto Vendo aquela curvatura Toda a Terra Que é única E que tantas pessoas Ameidam Essa experiência Foi interessante Porque quando a gente Estratosfera Eu estava para ver Um espaço negro Eu vou tratar de ver O espaço A direita e a esquerda A terra E sua curvatura Eu apoio O cara Eu apoio Sábio Quanto tempo foi? Uma hora e vinte Ele vim votar Fazer enormes articais Com caça Parafuso Teve mais isso Cristical Eu estou falando Eu estou falando Essa mulher aqui É uma aventureira Aí Faustão Aí Faustão Eu sempre faço Três de 1 Eu aproveito uma passagem E faço três aventuras Aqui não tem o que falar Tem muito o que falar Tem muito o que falar Essa é a próxima De ser também Mais história Da vida Também Pode olhar Seguindo para a história Com certeza Dina Obrigado Sucesso em boa Para você E para a revista Mais ainda Que venha Muitos anos Vamos começar Um ano Que venha Cuidado É isso aí Que venha Muito mais Muito ar Muito ar Muito ar Faça o site Da revista www.revistavish.com Obrigado Parabéns Obrigado 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 Obrigado